Você vai ficar enojado com as coisas que os famosos faziam nessa ilha. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Nessa ilha da foto, dezenas de meninas com cerca de apenas 11 anos eram levadas para serem estupradas, mantidas em catiseiro, traficadas e abusadas sexualmente. E muitos dos abusadores eram pessoas famosas. Até mesmo um príncipe foi envolvido. Porém, vamos ao início de tudo. Jeffrey Epstein começou sua carreira como um professor de matemática na cidade de Nova York. Também chegou a trabalhar numa empresa de investimentos. Depois de algum tempo, Jeffrey fundou a própria empresa, onde comercializava seus serviços para aquelas pessoas que tinham cerca de 1 bilhão de dólares. Jeffrey começou a ficar extremamente rico. Porém, a fonte de seu dinheiro era obscura. Ele comprou diversos imóveis e propriedades e comprou também duas ilhas. Numa dessas ilhas, a Little St. James, Jeffrey tirou quase toda a vegetação nativa, fez uma mansão, dentre diversas outras coisas. Uma vez foi até citado por conhecidos de Jeffrey que ele era um homem misterioso, porque grande parte da fonte de seu dinheiro era desconhecida. Chegaram até a comparar ele com o mágico de Oz, já que a sua imensa fortuna apareceu como mágica, e não se sabia de onde vinha tanto dinheiro. Poucas pessoas sabiam o que acontecia naquela ilha. Certa vez, quando um surfista se aproximou de lá, foi obrigado pelos seguranças a se afastar dali. Ghislaine era uma socialite britânica que começou a namorar com Jeffrey. Embora ela parecesse normal, era tão cruel quanto o namorado. Algum tempo depois eles terminaram, e ela começou a trabalhar para Jeffrey por alguns anos após o término. De acordo com Jeffrey, ela era sua melhor amiga. A ilha era conhecida como sendo a ilha da pedofilia pelos habitantes locais. Ghislaine administrava algumas das mansões de Jeffrey, além de diversas outras coisas. Ela sabia o que se passava na ilha, inclusive ela não só recrutava meninas, algumas com apenas 14 anos, para serem abusadas por Jeffrey, como também abusava delas. Ghislaine já chegou a dizer que recrutava aproximadamente 3 meninas por dia para Jeffrey. O fato de que Jeffrey era pedófilo não era segredo nenhum. Ele mesmo a demitiu para alguns de seus amigos e conhecidos que gostava de garotas. Um deles até alertou Jeffrey a dizer que gostava de mulheres mais jovens ao invés de utilizar a palavra garota. Diversos famosos eram amigos de Jeffrey e inclusive chegaram a visitar a ilha dele. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, era amigo de Jeffrey. Ele disse que considerava o proprietário do local um grande amigo e que Jeffrey gostava de mulheres mais jovens assim como ele. Uma das testemunhas que foi abusada por Jeffrey aos 14 anos, disse que ele havia apresentado ela a Trump. Depois de tudo vir a dona e Jeffrey ser preso, a imprensa procurou o Trump que disse que não era fã de Jeffrey. Teve um cara que processou Epstein por conta de um negócio fracassado e disse que todo mundo acha que ele é tão brilhante por ser rico, mas que nunca viu o brilhantismo nele, nunca viu ele trabalhar. Quanto mais o tempo passava, mais Jeffrey ia colecionando amigos famosos. Até o próprio Will Clinton era amigo de Jeffrey. Inclusive tem algumas fotos do Clinton com uma das vítimas de Jeffrey. Várias pessoas também chegaram a comentar que Jeffrey queria usar um rancho que ele tinha como local onde mulheres seriam inseminadas com seu esperma e dariam luz aos bebês dele. Em 2005, uma mulher relata à polícia da Flórida que sua enteada foi abusada sexualmente por um homem rico. Os detetives investigaram e identificaram diversas garotas que foram vítimas de Jeffrey. Assim, em 2008, o caso foi encaminhado ao FBI. Após anos de investigações e disputas judiciais, Jeffrey acabou se declarando culpado das acusações de solicitação de prostituição e aquisições de menores para prostituição. De acordo com os registros, Jeffrey trazia cotidianamente garotas para sua mansão, onde ele pagava elas para fazerem massagem. Porém, durante essas massagens, ele submetia por muitas vezes as meninas a abusos sexuais. Ele oferecia dinheiro para encontrarem garotas para ele, então alguns aceitavam e recrutavam meninas em shoppings, festas, nos mais diversos lugares. Jeffrey estava operando um esquema de pirâmide sexual. Foram identificadas 80 mulheres que dizem ter sido abusadas sexualmente por Jeffrey. E alguns relatos apontam que o número pode ser muito maior. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreve lá no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. De acordo com uma das vítimas de Jeffrey, ele pediu para ela recrutar garotas para ele, e disse também que queria que fossem tão jovens quanto ela pudesse encontrar. Ela relatou que ele queria sempre o máximo que ela conseguisse encontrar, e que mesmo assim, nunca era o suficiente. Em processo de algumas garotas, Jeffrey alegou que tinham consentimento delas e que pensou que eram maiores de 18 anos. Em muitos casos, os abusos sofridos pelas garotas tiveram efeitos devastadores em suas vidas. Tanto que as garotas, hoje mulheres, que foram para a mansão de Jeffrey, dividem sua vida em antes de Jeffrey e depois dele. Uma delas, por exemplo, era uma estudante do ensino médio de 14 anos na época. Ela era capitã das líderes de torcida. Mas depois de ter conhecido Jeffrey, ela se tornou viciada em drogas e cumpriu três anos de prisão por acusações envolvendo drogas. Outra mulher que disse que Jeffrey havia molestado ela foi encontrada morta por overdose de heroína em 2017, deixando um filho pequeno para trás. O FBI preparou toda uma acusação de crimes sexuais que Jeffrey havia cometido, que somavam 53 páginas em 2007. Porém, Jeffrey fez um acordo com o procurador dos Estados Unidos em Miami que permitiu Jeffrey cumprir apenas 13 meses na prisão, mas não em uma prisão federal ou estadual, e sim numa prisão privada. Ele recebeu liberação para trabalhar em um escritório confortável 12 horas por dia, seis dias por semana. O acordo de Jeffrey com o procurador concedeu imunidade a quaisquer co-conspiradores em potencial. Ou seja, se algum amigo famoso de Jeffrey tivesse envolvido com seus crimes, eles não enfrentam consequências. Além disso tudo, o procurador também concordou que o acordo seria mantido em segredo das vítimas, para que assim elas não pudessem aparecer no tribunal e contestar. Em julho de 2019, Jeffrey foi preso em um aeroporto ao voltar de uma viagem na França. Ele foi acusado de tráfico sexual e de conspiração para tráfico sexual. Se ele fosse condenado, poderia pegar 45 anos de prisão e perder sua casa em Manhattan. A nova acusação alegou que Jeffrey não só recrutou meninas com cerca de 14 anos para sua ilha, como também para sua casa em Manhattan, onde também cometia abusos sexuais. A acusação também afirmava que Jeffrey sabia da idade de algumas das garotas, pois elas disseram expressamente essa informação. Além disso, a acusação também parecia envolver alguns dos associados de Jeffrey. Jeffrey se declarou inocente das novas acusações e acabou se suicidando em uma cela da prisão. Apesar de ter cometido diversos crimes graves, ele evitou ter grandes consequências devido à sua riqueza e às suas conexões. Ele contratou uma equipe de investigadores particulares para desacreditarem e intimidar as mulheres e meninas que se apresentavam como vítimas e também as autoridades que trabalhavam no caso. Depois que o caso foi encaminhado ao FBI, Jeffrey montou um ataque aos promotores federais, investigando as famílias dos promotores e dados pessoais que pudessem desqualificá-los do caso. Nada disso teria sido possível sem a fortuna de Jeffrey, sim, mas seus relacionamentos com pessoas poderosas também ajudaram ele, e muito. Inclusive, ao longo dos anos surgiram especulações se alguns dos famosos não teriam participado disso tudo também. Em 2016, uma mulher processou Trump. Ela disse que foi estuprada por ele quando ainda tinha 13 anos em uma das festas de Jeffrey. Porém, mais tarde, ela desistiu do processo. A maioria esmagadora das vítimas eram garotas pobres que estavam a um passo de morarem na rua. Para quem se interessou pelo caso e quer saber mais sobre, tem o documentário Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, como também tem o documentário Ghislaine, Poder e Perversão, que é da cúmplice de Jeffrey. Também recomendo os outros diversos casos aqui do canal. Legenda Adriana Zanotto